Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra fantástica para você, ela está no Salmo 128. Acompanha, maridos, esta palavra para você ver que maravilha ela vai falar com você. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como a planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verá os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olha meu amigo, esta é uma palavra fantástica de Deus para você. Porque o homem é o cabeça da casa. O homem é a coluna da casa. O homem é o chefe da casa. Então está aqui ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meu amigo, para que nós sejamos um espelho dentro da nossa casa, nós precisamos temer ao Senhor. Salomão disse no livro de provérbios que O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O homem que teme a Deus, ele é sábio. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não adianta você pensar que é sábio e não teme a Deus, porque uma pessoa que não tem temência de Deus, é uma pessoa que anda sem amor, sem carinho, sem afeto. Ela pensa que tudo o que acontece é devido a ela. E isso é, entra o orgulho, a arrogância dentro desse homem. Mas quando nós tememos a Deus, quando nós temos Deus como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, o nosso Superior, o nosso Supremo, aí nós começamos a ser sábio. Aí nós entendemos que nós vivemos devido à graça de Deus. E a nossa esposa e os nossos filhos precisam da nossa graça. Nós precisamos da graça de Deus para termos força e a nossa família precisa da nossa graça. É uma hierarquia. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tirar bem. O homem que teme a Deus, o homem que teme ao Senhor, o homem trabalha e o seu trabalho é produtivo. O homem trabalha e o seu salário é produtivo dentro da sua casa. A pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que não tem um compromisso com Jesus, a pessoa que não tem um compromisso com Deus, você pode observar, o trabalho dele não é frutífero, o trabalho dele não é rentável dentro da sua casa. Sempre está faltando algo dentro da sua casa. Meu querido, o homem que teme a Deus, ele tem a bênção da prosperidade. O homem que teme a Deus, ele tem a bênção da abundância. É aquele velho ditado, o pouco com Deus é muito. O homem que teme a Deus, mesmo que ele ganhe pouco, mas aquele pouco rende dentro da sua casa, porque a bênção, a graça, a prosperidade, a multiplicação de Deus, ela está dentro do seu lar. O homem que teme a Deus, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Olha só, a tua mulher será como uma planta frutífera. Não precisa falar muito sobre uma planta frutífera, mas imagina um pé de jabuticaba na estação certa. Ele fica cheio de baixo até o teto, até a copa, cheio de jabuticaba. Assim é a esposa de um homem que teme a Deus. Assim são os filhos de um homem que teme a Deus. Dão os frutos bons, dão frutos na estação certa, frutos doces, frutos gostosos de se ver e gostosos de se alimentar. O homem que teme a Deus, meu amigo, ele tem a casa abençoada, a esposa abençoada, os filhos abençoados, mas para isso você precisa ter temor a Deus. Você precisa servir, andar nos mandamentos, andar nos preceitos, andar de acordo com a palavra de Deus. Errar. É óbvio que você vai continuar errando, porque ninguém é perfeito. Você me vê aqui fazendo esses vídeos, talvez você imagina que eu sou um santinho, talvez você imagina que eu nunca erro. Pelo contrário, amigo, eu erro tanto quanto você. Talvez eu erro até mais do que você. Todos nós erramos, mas a questão está no reconhecimento dos nossos erros. A questão está errar, mas buscar o conserto em Deus. Meu amigo, comece a temer a Deus, passe a buscar a vontade de Deus, e você vai ver um lar abençoado. E aqui, no versículo 6 está, E verá os filhos de teus filhos, e a paz de Jerusalém. Um homem que teme a Deus, ele consegue ver seus netos, ele consegue ver até os seus bisnetos. Uma pessoa quando teme a Deus, amigo, Deus prolonga a sua vida. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Assim está escrito em Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Homem bravo, homem valente, morre cedo. Pessoas muito bravas, pessoas ruins, pessoas valentes, gente muito corajosa para enfrentar tudo, morrem cedo. E os mansos estão aí herdando a terra, vivendo dia após dia, vendo seus filhos crescer, vendo seus netos, e vendo até os seus bisnetos. Sabe por que isso, amigo? Porque essas pessoas conhecem um Deus, um Deus que resolve para elas as situações de valente. Um Deus que resolve para elas coisas quando elas são afrontadas por outras pessoas. Essas são as pessoas que entregam os seus problemas a Deus. que entregam as suas vidas a Deus. Quando nós andamos no temor de Deus, a gente não enfrenta, a gente deixa Deus resolver, a gente não parte para cima, a gente deixa Deus entrar na situação. Tá certo, meu amigo? Eu não sei qual tem sido o seu estilo de vida, eu não sei como está sendo dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, ou até mesmo financeiramente. Mas se eu fosse você, eu abraçaria essa mensagem hoje, agora, e começaria a temer a Deus, buscaria a conhecer melhor o nosso Deus, buscaria a conhecer melhor o amor de Jesus Cristo, e as bênçãos dele é que nos enriquece e não acrescenta dores. Está escrito no livro de Provérbios, errar, nós vamos sempre errar, ninguém é perfeito, mas Deus, Ele estará te abençoando, porque você estará buscando ser perfeito dia após dia. Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.